É o sofrimento das ruas que nos desperta e faz a gente se comover no meio delas Muitas pessoas honestas vivendo ao relento Sem teto, sem família, absorvendo o sereno no puro veneno Dormindo nas calçadas, em cima de um papelão, coberto pelo luar De gola em gola e pra que sem não ver a noite passar Como é que pode, mas pode, será desilusão Será por abandono, será por opção Vai saber de qual que é, da situação Nesse mundão que vivemos, nem sempre a intenção é o que vale Se não surtir o efeito esperado, aí já sabe E voação sem intenção de retribuição é raridade Preocupação maior é o bem-estar da sociedade Evolução do nosso dia-a-dia Facilitação é o que visa tecnologia E paralelamente o homem financia A autodestruição, muita ocupação Computador e televisão Não sobra tempo pra fazer nenhuma oração E se prossegue cruel, padronizado e fatal Na correria do dia-a-dia Não sobra tempo pro amor fraternal Mas tá no par, tá lotado, tá no grau, tem confusão Tem maluco, tá trepado, aí é mal, tem corpo no chão Pare pra pensar no momento Não seja um grão do fermento dessa guerra sem fundamento Execução do nosso recorrer De pouco a pouco Revolução do sofrimento, vida de louco, desenvolvente de zumbia Perdei-nos da dor, periferia sangrada, falta de amor Falta amor e falta ângulo, falta aula, falta tudo sem dinheiro Na miséria, amor, tu sai no supermundo E depora do planejamento governamental Sem acesso à faculdade, conclusão do ensino fundamental São formadas pessoas, que ingressam no crime Ao invés do livro na mão, segura um calibre, é sem saber a real Muitos vão ter rouba no chão, pessoas que estão na mesma situação E o sangue vai escorrer, é só do lado de cá É sem efeito o sofrimento, vai continuar nesse lugar E pior que vai Vai derrubar mais mano E pior que vai O crack é soberano E o pior é que a mãe vai ficar aos prontos de canto a canto Nave ela não feita sequela e os planos pra vida do filho já era Por isso aí parceiro, fique atento, saia do veneno enquanto é tempo Não seja um grão do fermento dessa guerra, sem fundamento Execução do nosso repos, de pouco a pouco Revolução do sofrimento, vida de novo Mesmo entente de zoom Quer ver não dar dor Periferia sangrada Com vontade de amor Execução do nosso repos De pouco a pouco Revolução do sofrimento, vida de novo Mesmo entente de zoom Quer ver não dar dor Periferia sangrada Com vontade de amor É pouca chance, não é, pra desviar do crime Se a cada 10, 7 aqui porta um calibre A secretaria limpa o p*** com os projetos enviados Depois o menino violento na escola não é aceitável Puta injustiça, a polícia mata morador Pedinte lutando pra ganhar cobertor Esse é o Goiás da música sertaneja Vem garçom, põe na mesa, pó e cerveja Deixar o crime crescer, pra depois combater A mídia é um monstro destrutivo que tá no poder Cresce em seu ego, forma um cidadão estapado e cegos Mas tu pega a telefônica, aguenta pro 9-0 Guerreiro é guerreiro e não se entrega assim Vida suburbana, mas com honra enfim Defendendo os ideais mais fortes que nunca A favela vai ser lembrada como símbolo de luta Vida de guerreiro que sempre lucharão Muita dificultad, pero amas se venderão Execução do nosso repouso De pouco a pouco Revolução do sofrimento Vida de louco Resolvete disso Perderos da dor Periferia sangrada Com a falta de amor Execução do nosso repouso De pouco a pouco Revolução do sofrimento Vida de louco Resolvete disso Vida de louco Periferia sangrada Com a falta de amor